A paz do Cristo e o amor de Maria. Assista o Evangelho e a reflexão de hoje também é nosso canal Portal Eu Vou Católico no YouTube. Não deixe de seguir, compartilhar e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Evangelho, sexta-feira, 9 de novembro de 2018, Cor Litúrgica Branco, 31ª Semana do Tempo Comum, Evangelho João 2, 13 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, Tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então, os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus está falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito, e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão Destruí este templo e em três dias eu o reerguerei. Hoje, na festa universal da igreja, lembramos o obstante Deus não pode ser contido entre paredes de nenhum edifício no mundo. Desde muito tempo atrás, o ser humano sentiu a necessidade de reservar espaços que favoreçam o encontro pessoal e comunitário com Deus. No início do cristianismo, os locais de encontro com Deus eram as casas particulares, nas que reuniam-se as comunidades para oração e a fração do pão. A comunidade reunida era, como também é hoje, o templo santo de Deus. Com o passar do tempo, as comunidades foram construindo edifícios dedicados, as reuniões litúrgicas, a predicação da palavra e a oração. E assim, como no cristianismo, com o passo da perseguição à liberdade religiosa no Império Romano, apareceram as grandes basílicas, entre elas, São João de Letrã, a Catedral de Roma. São João de Letrã é o símbolo da unidade de todas as igrejas do mundo com a Igreja de Roma, e por isso está ligada à basílica e ostenta o título de igreja principal à mãe de todas as igrejas. Sua importância é superior à da mesma basílica de São Pedro do Vaticano, pois na realidade, esta não é uma catedral, senão um santuário sobre o túmulo de São Pedro e o local da residência atual do Papa, que como bispo de Roma, tem uma basílica lateranense em sua catedral. Mas não podemos perder de vista que o verdadeiro local de encontro com o homem, do homem com Deus, o autêntico templo, é Jesus Cristo. Por isso, Ele tem plena autoridade para purificar a casa do Seu Pai e pronunciar essas palavras, Graças à entrega da sua vida por nós, Jesus Cristo fez dos crentes um templo vivo de Deus. Por esse motivo, a mensagem cristã lembra-nos de que toda pessoa humana é sagrada, está habitada por Deus e não podemos profaná-la usando como um meio. Deus abençoe você e Deus abençoe o seu dia. Liturgia Diária Inclusiva Apoio Portal Eu Vou Católico Evangelho para Todos Seja também o nosso parceiro Grupo L. Secom Apoio